Fala galera, de volta ao canal Bela Quente, nosso canal de dicas, performance mecânica. Hoje dia 21 de maio de 2016, hoje vamos revisar aqui a suspensão da minha Paraty. Semana que vem, no feriado, estarei indo para o Rio Grande do Norte, na casa do meu irmão, e observei um barulhinho aqui na suspensão da Paraty, e deixa eu mostrar no lado de cá, que está mais acentuado. Quer ver? Vou balançar com a mão aqui, tentar mostrar lá em cima. Com a câmera fica difícil de mostrar, sim, efetivamente, mas aqui ao vivo, eu percebi que o batente lá em cima, ou está estourado, ou está quase estourando, porque, movimentando aqui no sentido radial a roda, tem folga, no lado de cá. No outro lado, movimentando também, vou tentar capturar o áudio. Então, os batentes estão estourados, já comprei aqui dois da marca Sampel. Aí, ó, são esses, são os caras. Vamos colocar aqui. Aí, a marca Sampel. Também, como eu vou viajar e nosso combustível pela estrada aí não é muito confiável, vou trocar, antes do prazo, o nosso filtro de combustível, para garantir que não suje o sistema de alimentação. Também aqui vou trocar essas batentes aqui do amortizador traseiro. Beleza? Então, como de praxe aí, na sequência, mostro para vocês. Pessoal, no meu caso aqui, como a minha suspensão, ela é rebaixada um pouquinho, eu não preciso desmontar nada aqui da suspensão para tirar o batente, porque a mola, ela fica solta, ó. Então, ela não comprime ali o batente. Então, aqui eu já tirei, ó, o pratinho. Aqui a gente usa uma chave especial, ó, para tirar essa porca aqui, para ter acesso aqui ao batente. Agora aqui eu vou usar a chave vampirinho. Ixi! A chave que eu falei, ó, que é vampirinho, é essa aqui, ó. Por causa que tem dois dentinhos aqui, ó. Fala que é chave vampirinho, porque ela pega aqui, ó, nessa porca aqui, ó. Porque tem esses entalhezinhos aqui, não é aqui? Ó. Aí, ó, já tirei. Olha lá, ó. Tá sem puxinho. Aí ele aqui, ó. O problema dele, ó. Deixa eu mostrar aqui no sol. Tá mais claro aqui para a gente ver. Deixa eu pegar o novo aqui, ó. Colocar do lado. Esse aqui é o velho. Não sei se a câmera vai pegar aí, mas aqui, ó. Tá todo rachado aqui. Ele meio que deu uma afundada. E o meio dele aqui, ó. Tá subindo, ó. Tá vendo aí? Ó. Aí no carro lá, fica batendo pra caramba. O meio. Ó. Agora eu consegui pegar, ó. Olha lá, tá vendo? Com a mão só tá difícil, mas... Demonstra um pouquinho aí, como é que ele tá ruim. Empurrando. Aí, ó. Consegui. Aí, ó. Tá vendo? E o novo aqui, ó. Tá travado. Pode empurrar aquele, né? Não desce. Beleza? Vamos colocar o novo no lugar. Batente montado já. Aqui no lado direito. Ops. Lado esquerdo. Motorista. Tudo apertado direitinho, conforme. Finalizando. Colocar essa tampinha aqui. Quem não tem, adquira essa tampinha aqui. Parece ser uma dica simples. É banal, mas... Por causa dessa tampinha aqui. Uma vez molhou aqui dentro. Enferrujou. Pra tirar aqui, rapaz. Foi difícil, né? Então... Compre uma tampinha aí, ó. Fica tampadinho. Evita corrosão. E dor de cabeça. Aproveitei. Já que eu vou viajar, né? Dar uma olhadinha aqui nos freios traseiros. Nas donas. Enrolamentos. Aproveitar, trocar essa gracha. Colocar uma gracha novinha. Tudo certinho aqui. A espessura da partilha tá boa. O tambor também tá com um diâmetro bom. Não tá com desgaste. Não tá com trincado. Então... Desmantar os dois lados aí. Conferir. Pra ter uma viagem segura. Nosso filtro de combustível... Velho aqui no lugar. Vamos fazer a substituição. Pessoal, conselho. Troque o filtro de combustível a cada 10 mil quilômetros. Nosso combustível é muito sujo. Ainda mais esses poços que adulteram o combustível. Então... Pra preservar a sua bomba de combustível. A sua linha de alimentação. Seus bicos de injetores. E principalmente seu bolso. Troque a cada 10 mil. Beleza? Conselho meu aí. Terminando. Suspensão revisada. Os dois lados agora estão aptos para pegar a estrada. O motor em si. Óleo tá em dia. Filtros todos em dia. Fluido de freio em dia. Aditivo tudo em dia. Recompletei aqui. A água do esguicho, né? Confiri por baixo todo o aperto do carro. Tudo certinho. Troquei filtro de combustível. Já tinha trocado o filtro de cabine. Do ar-condicionado. Então, espero que o Faça e a minha família façamos uma boa viagem até o Rio Grande do Norte. Vou tentar no caminho mostrar os trechos da viagem pra vocês. Espero que gostem. Compartilhe. Hoje não teve muito conteúdo. Não teve carro pra mexer esse sábado. Então, até a próxima, pessoal. Compartilhe. Divulgue. Bom final de semana. Abraço.